Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export, sua academia de comércio exterior. Hoje eu estou aqui em Campinas, em frente aqui à Câmara Municipal de Vereadores de Campinas. Nós vamos ter um evento aqui, eu vou participar, um evento sobre o Operador Econômico Autorizado. Uma iniciativa da Comissão de Relações Internacionais da Câmara de Campinas. Alguns de vocês sabem, eu faço parte da Câmara de Comércio Exterior de Campinas. E esse é um evento que nós estamos organizando junto com a Comissão de Relações Internacionais. E vocês vão ver algumas imagens do evento. E logo depois, tá? Que começar o evento, logo depois da vinheta, você vai assistir um conteúdo. Eu vou explicar para você os principais pontos, o que é de interessante, tá bom? Então, acompanhe, fique no vídeo, até o final. Olá, amigos e amigas do canal Acelera Export. Como você sabe, eu sou o professor e trader Carlos Moura. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, que foi feito para você desenvolver sua carreira no comércio exterior. Seja para você que exporta ou para você que importa, aqui tem conteúdo de qualidade para você. Como você viu na introdução desse conteúdo, tá? Dessa videoaula, eu participei de um evento voltado ao operador econômico autorizado. Um evento que foi promovido pela Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região e também pela CORE, a Comissão de Relações Internacionais da Prefeitura de Campinas, da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo nosso amigo ilustre vereador Marcel Silva, que eu mando já um abraço. E também para toda a diretoria da Câmara de Comércio Exterior de Campinas, na autoridade do nosso presidente, o Márcio Barbá, de toda a diretoria. Um abraço a todos, tá certo? Eu vou procurar, pessoal, passar aqui para vocês rapidamente, tá? Vocês vão ver alguns slides, o que é o programa OEA, tá certo? Para que você aproveite e entre, entre em contato conosco, tá certo? Você pode entrar em contato comigo mesmo, tá? carlos.moura.cccer.org.br O e-mail vai estar aqui embaixo, a gente pode passar mais informações para vocês sobre esse programa. Mas vamos sem perder tempo. O programa OEA, tá? Ele começou, como você vai ver no primeiro slide, em 1998. É um programa global e ele teve já várias fases, tá certo? Atualmente, tá? Hoje, 2021, tá? Nós já temos o programa OEA Segurança, em 97 empresas em operação, tem 20 em andamento. O OEA, tá? Conformidade, nós temos já 33 empresas em operação e 4 em desenvolvimento, tá certo? Foram os diversos acordos, né, de cooperação do programa OEA entre as aduanas, em 87 países, tá? Bilaterais e 4 multilaterais. Ainda existem 78 acordos, que a gente chama de ARM, em negociação. Ou seja, isso está ampliando e isso é muito importante, porque é um programa que está se expandindo, tá certo? Então, muito bem. Para quem é esse programa? Para importadores, exportadores, transportadores, ou seja, os forwarders, as companhias marítimas, os agentes de carga, que são os forwarders, tá certo? Os armazéns, que são os depositários, e os operadores aéreo e portuários, tá certo? Todas essas empresas, esses intervenientes, podem participar do programa OEA, tá? É para essas pessoas. Existem essas pessoas jurídicas. Os despachantes aduaneiros querem ter esse direito, mas atualmente não fazem parte do programa OEA. Assim como as trading companies também não participam do programa OEA. Ele é basicamente para essas figuras que eu acabei de falar e os importadores e exportadores. Obviamente, todos os órgãos anuentes do governo federal estão no programa OEA e participam, tá certo? Bom, quais são as modalidades? Você tem a modalidade segurança, que é ligada à segurança física da carga, e a modalidade conformidade, que é ligada à conformidade tributária e aduaneira. E o OEA integrado, que envolve os órgãos anuentes, como o Ministério da Agricultura, Anvisa, todos os órgãos anuentes do comércio exterior que regulam o fluxo de mercadoria, seja na exportação ou importação, fazem parte do programa OEA. É um programa quase de governo atualmente, tá certo? O OEA de controle aduaneiro, ele é baseado no gerenciamento de risco, mas tem um detalhe, ele procura incentivar a conformidade das operações através de benefícios. Por exemplo, mais agilidade, mais rapidez. E também, outra característica é o monitoramento contínuo dos operadores, porque é tudo digital. Agora, o OEA não significa que ele é 100% seguro, zero risco, não. Mas traz muito menos risco para a cadeia logística, isso que é o mais importante, tá certo? Muito bem. Agora, quais são os requisitos, pessoal, para você fazer parte do OEA? Então, primeiro, regularidade fiscal, como você está vendo aí no slide, tá? Quais são os critérios de elegibilidade? Você tem que fazer o gerenciamento de risco, tem que ter o histórico, tá? De cumprimento da legislação aduaneira, qualidade documental, política de RH e uma gestão de informática ou de IT, que é a segurança da informação, asseguradas, tá certo? Depois, você precisa ter treinamento e conscientização da sua equipe e dos parceiros também, porque é toda a cadeia, o supply chain, tá certo? E a conformidade aduaneira, ou seja, classificação fiscal adequada e completa, operações indiretas com realmente muita gestão e controle para que as normas aduaneiras sejam respeitadas, obviamente, aplicar as bases tributárias adequadamente, usar os benefícios fiscais, fazer o controle cambial e, sem dúvida, a qualificação do pessoal como um todo. Esses são os requisitos para você acessar o OEA, tá certo? Agora, o OEA Segurança, ele traz alguns benefícios. Quais são os benefícios? Como você vai ver no slide aí, parametrização imediata de uma exportação da DUI, reduzido o percentual dos canais de parametrização, o canal vermelho, o canal verde, ou seja, você não vai ter sua mercadoria tão controlada como os outros. Por quê? Porque você faz parte do programa e você já sofreu uma auditoria. Prioridade para conferências das DUIs, dispensa da garantia no trânsito aduaneiro, acesso prioritário ao transportador, ao OEA, dos recintos alfandegados. Isso aí é muito bom, porque ganha o quê? A agilidade e o conformidade. Resposta à consulta de classificação fiscal em até, no máximo, 40 dias. Outro benefício do OEA conformidade, a dispensa da garantia da administração temporária e com o canal verde. Carga no pátio por 24 horas no modal aéreo, sem cobrança da carga adicional, da armazenagem adicional, parametrização imediata das DIs, incluindo os finais de semana. Reduzido percentual da seleção para conferência, ou seja, 98% das operações você vai ter canal verde. Prioridade na conferência das DIs. Despacho sobre águas e despacho sobre nuvens, que são operações novas. A ideia é que você já possa fazer o despacho aduaneiro, no caso do conformidade, quando a mercadoria nem chegou no porto, está no mar, ou está viajando via aérea para o Brasil. Imagina isso, quando chega a mercadoria ao porto de destino, a mercadoria já está liberada. Isso é o caso do conformidade. Então, é muito benefício. E quais são os benefícios gerais, tanto para o OEA, segurança como conformidade? Então, você vai ter acesso à propaganda, à publicidade, ou seja, você vai ter o nome da sua empresa colocada no website da Receita Federal, como fazendo parte do programa OEA. Utilização da logomarca AEO, que é a marca internacional, nas suas propagandas, que é um destaque para você fazer melhores operações, inclusive internacionais, para você fazer seu marketing. Ponto de contato na Receita Federal, ou seja, você vai ter acesso direto para poder tirar dúvidas. Benefícios concedidos pelas aduanas estrangeiras. Por quê? Porque com os acordos ARM, você vai ter prioridade no destino também, quando você estiver fazendo uma exportação, participação de eventos, de fóruns consultivos, e participação em seminários e treinamentos para todas as empresas OEA, que acontecem anualmente. Por fim, todas as empresas OEA vão ter mais agilidade, previsibilidade, menor custo nas operações, ser considerado um parceiro confiável da Receita Federal, tanto para importar como para exportar. Pessoal, é excelente o programa OEA. Mas, para isso, você precisa fazer o processo de certificação. Como você está vendo aí o slide, você primeiro precisa ter os requisitos de admissibilidade reconhecidos, você tem que ser elegível para poder aplicar o processo de certificação. Depois, você vai ter que atender os critérios de elegibilidade, ou seja, provar que você atende a esses critérios, está certo? Depois começa a etapa dos critérios específicos, ou seja, é o processo de avaliação da documentação. Depois, a Receita Federal faz a validação física, que é a verificação in loco na sua empresa, no seu armazém, das condições que você apresentou, ou seja, é a confirmação da documentação. E o último processo é a autorização, está certo? Ou o deferimento, para você começar a operar. Em alguns casos, tem o indeferimento, você depois de seis meses pode aplicar novamente. Mas vale a pena, pessoal. Inclusive, eu queria recomendar a todos vocês exportadores, está certo? Ou importadores de grãos, de commodities agrícolas, que ainda não fazem parte do programa OEA, que façam, porque isso vai trazer muito mais agilidade, muito mais segurança, ser muito bom para o negócio de vocês. Caso você queira ajuda, entre em contato comigo. Eu sou o trader e professor Carlos Moura. Meu e-mail está aqui embaixo, está certo? E a gente pode ajudar você a desenvolver o programa OEA. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dessa videoaula, dá teu like agora. Deixa teus comentários aqui embaixo. Interaja conosco. E na próxima semana, mais um conteúdo para ajudar você, que quer exportar, importar com mais segurança e lucratividade. lucratividade. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. Tudo de bom.